Fala aí pessoal, beleza? Olha só, hoje eu tava vasculhando as gavetas aqui da minha sala E eu encontrei esse controle aqui Eu não sei se vocês lembram, mas eu recebi ele de presente da própria Epic Games Na época que eles fecharam a parceria com o Halo A Epic Games anda aqui pra casa, um presentão de Natal pra gente E dá uma olhada no tamanho dessa caixa, velho Olha como que funciona, se eu abrir essa tampa aqui, ó A gente já consegue ver o conteúdo da caixa Porque essa parte, ela baixa Mano, isso aqui é muito, muito irado Eles andam aqui pra casa, um controle do Halo, tá? Um controle do Xbox Series X E ó, pelos meus cálculos, já deve fazer pelo menos aí uns dois anos Que eu não jogo Fortnite no controle Então hoje eu vou conectar ele no meu PC e vamos tentar ver se é uma partida O único problema é que eu sou muito ruim jogando no controle E se você joga Fortnite no controle, deixa o like no vídeo Que eu quero ver a força da galera do console Tá, olha só pessoal, quando eu falo pra vocês que eu sou muito ruim jogando no controle Eu realmente não tô exagerando, tá? Eu sou completamente horroroso jogando no controle E novamente, se tu joga bem no controle, rapaz, meus parabéns, tá? Eu realmente não sei como que vocês conseguem E é engraçado, porque a maior parte do meu público joga no controle, né? A maioria da galera é do console E eu vejo que tem muita gente que é muito boa jogando no console Muito boa Que me dá um pau, inclusive, comigo jogando no PC Ó, a mira no... Ah, mano, a mira não vai, velho Ó, a mira não vai, é muito difícil mirar nisso aqui, gente Deixa eu aproveitar rapidão só pra poder curar o meu escudo nesse maravilhoso caminhão slurp Beleza E eu realmente fico em choque, eu vejo muita gente reclamando, né? A galera do PC falando Nossa, no controle é muito mais fácil, porque mira sozinho O L2 é muito forte, eu não sei aonde, irmão Eu não sei em que mundo que vocês vivem que é fácil jogar no controle É muito difícil, gente Gente, olha só, a mira não vai, tá? Ó, eu odeio jogar de pump no controle, por quê? Porque pra jogar de pump, tu tem que ter uma mira boa O tiro tem que ser preciso, tem que ser na cabeça E não é o caso da minha mira, evidentemente A minha mira é horrorosa Então eu quero encontrar uma tática Ou quem sabe a 12 nova, né? A 12 da temporada nova Porque ela tem várias chances de errar o tiro, né? Eu posso atirar várias vezes sem parar E aí a chance de conseguir matar o cara, com certeza, é muito maior E a propósito, comenta aí nos comentários se você joga no controle E se você joga no controle, em qual plataforma você joga? Se é no PS4, se é no Xbox Tu conecta teu controle no PC que nem eu tô fazendo Comenta aí E se você joga no controle, novamente Deixa o like no vídeo Que eu quero ver a força da galera do controle aqui no canal Eu sei que a maioria da galera é do controle, né? Isso já tá mais do que comprovado Ó, aqui na frente tem um baúzinho Vamos lá, coisa boa Mano, vai ter que servir, né? Sinceramente, hoje em dia eu não sei mais como é que tá essa polêmica do L2 Chega uma época que a maioria da galera que ia fazer campeonato no Fortnite Era tudo a galera do controle Porque até onde eu saiba, tá? Posso estar falando besteira Mas havia uma época do Fortnite que de fato era roubado Ó, tem um cara aqui na frente Ó, essa arminha aqui talvez seja boa, hein? Vamos ver É, na verdade é bem difícil, né, cara? Olha só, a mira não pega Mano, a mira não pega Ó, opa, muito morto Agora a gente vai matar o cara com o nosso super ariete de batalha Ó, o Flexpower vai te pegar Olê, 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 olá Comeu o ariete e eu vou te matar O cara não morreu? Como que o cara não morreu? Pelo menos tem mais gente com dificuldade de jogar aparentemente, né? O pessoal aqui tá bem batata Contando o que eu tava falando, tinha uma época do Fortnite Que de fato jogando no controle era super roubado Nessa época eu não jogava no controle, né? Mas eu via que tinha muita gente reclamando E não era à toa que a maioria da galera que ia fazer campeonato do jogo Era tudo a galera L2 O pessoal comentava na época que a mira seguia pra caramba Tipo, tu mirava totalmente errado E a mira ia na cabeça do cara Mas hoje em dia eu acredito que as coisas mudaram Cara, eu não sei escolher porc Eu peguei o porc errado Eu não queria pegar aquele porc ali não Cliquei no botão errado e acabei pegando o porc da pesca Que bodega Tanto é que eu acho que faz muito tempo que eu não vejo alguém no controle E ganhar um campeonato grande Novamente eu posso tá falando besteira Eu acho que eu tô certo, né? Mas se eu tiver errado Me corrija nos comentários Fechou? E eu acho que eu sou meio idiota também, né velho? Pô, em vez de eu jogar no modo sem construção Que ia facilitar muito a minha vida A gente tá jogando aqui no modo com construção, cara Eu ainda lembro como constrói aparentemente, pelo menos, né? Eu sei fazer uma rampinha Agora, se aparecer um cara na minha frente que constrói direito A gente vai ter um problema giganorme Põe problema giganorme nisso Eu acredito que deve fazer pelo menos uns dois anos Que eu não trago um vídeo jogando no console pra vocês Pra falar real, eu nem sei onde estão os meus consoles Eu tenho dois PS5 e um Xbox Series X E os três consoles estão emprestados pra amigos meus Ó, disparo distinto, show de bola Como tava tudo rolando Eu emprestei pra galera aqui do escritório Como, né, todo mundo que tem PC em casa A galera usa o console pra poder jogar E eu realmente nem tinha tempo pra jogar no console, né? Eu sempre optava por jogar no computador Vamos segurar aqui, ó Só pra poder pegar o buff de velocidade Essa partida tá meio parada aparentemente, né? Cadê todo mundo? Hello, hello Meus queridos Não precisa ter medo, gente É sério, tá? Pode ruxar em mim que eu tô jogando feito um batata Um completo batata Eu até vou pegar rapidão aquele drop do Marreiro Academia Só pra gente ter um super poder de emergência Porque se acontecer de alguém ruxar na gente Construindo super bem Eu posso tentar matar o cara na boca Usando o meu super Kamehameha Que não é um Kamehameha, né? É o... Deku Smash Esse poder aqui é brabo, mano Esse poder aqui é violento E cara, pra falar real pra vocês Eu nem vou levar 12 nenhuma, gente Eu não vou levar essa 12 Eu não tenho por que eu levar essa 12 Essa 12 aqui é difícil de mirar Se fosse uma tática, eu levaria Mas como é uma pump, não vale a pena, né? Não vale o risco Eu tenho certeza que vai acabar que eu nem vou usar ela na partida Ela vai ficar no inventário, eu só ocupando espaço Então é melhor eu levar uma cura E o nosso ariete Com toda certeza, levando em consideração As minhas habilidades no controle Essa vai ser a melhor opção Isso aqui é NPC, né? Não vou me meter com eles Tenho certeza que se eu tentar atirar neles Eu vou morrer, tá? A situação é triste desse jeito A mira do NPC é muito boa Comparada com a minha mira Ah, moleque Tem um jump pad aqui embaixo Vamos pegar o jump pad aqui rapidinho E aconteceu algum bug Que não quebrou a construção Você viu isso? Era pra ter quebrado, eu acho, né? Aquilo ali não é indestrutível E esse cara aqui é batata Irmão, me fala que você é batata, velho O cara é bem batatão, né? Ó, ó Mano, eu gostei dessa arminha aqui, gente Essa arminha aqui, ela é boa Essa SMGzinha rapidinha aqui, ó Como ela dá tiro rajada Ela é bem legal, tá? Bem prestativa Cara, a gente tá encontrando Um monte de cara ruim nessa partida Só por isso que a gente tá vivo Se eu encontrar qualquer pessoa Que jogue bem, a gente tá morto Mano, o tiro não pega O tiro não pega Tem que matar o cara a si mesmo, né? É o jeito Valeu, meu parça É, eu confesso que isso aqui Foi um pouco apelão, né? Não tinha necessidade De a gente matar o cara Com um beco smash, mas enfim Levando em consideração Que a nossa vida tá horrível É o que tem pra hoje Ah, dedos leves, legal Vai fortalecer nossa maravilhosa SMG Piticinha Piticinha legal Vamos pegar aqui, ó Só pra gente poder se curar ligeirinho Que a gente não tá com o escudo completo E vamos levar nossas fatias, né? Ó, o legal da pizza É que ela cura bem rapidinho E ela recupera até a vida Ficar no nível máximo Diferente aí do mini shield Ou do tirão 50 Que demora a vida inteira Pra poder usar ele, né? A pizza é ligeira Ó, tem cara na esquerda E cara na direita Nós vamos pegar primeiro O rapazinho aqui da direita E depois eu volto Pra pegar o cara da esquerda É engraçado Que eu tô escutando só uma pessoa tirar Ó, valeu, irmão É nóis É nóis Tamo juntasso Tá, galera Isso aqui era bote Aparentemente, né? Ó, o que que vai rolar agora é o seguinte Bora pegar essa fenda aqui, ó Pra gente poder sair voando pelos ares Olha que bela oportunidade De poder encontrar novos alvos Opa, tem cara aqui embaixo atirando Ó, onde que tá o rapaz? Vocês tão vendo onde o cara tá, gente? Que eu não tô vendo ninguém Meu querido Apareça Tapado desapareceu Poxa vida Desperdicei a minha fenda agora Pô, que budeguinho Tava lá no ar Vim pra cá Ainda não encontrei o cara Peguei o perco errado Mano, como que desce pra poder pegar outro perco? Que porcaria de... Eu clico no botão errado, mano Eu clico no botão errado A intenção não era pegar o perco da sniper Eu nem tô levando sniper Pode me chegar nos comentários, né? Pode falar Flex, tô horrível no controle Eu sei que eu sou horrível Pode comentar à vontade Não tem problema Opa, olha que maravilha A ilha flutuante apareceu? Então bora pra ilha flutuante Vamos lá pegar aquela doze mítica Que aquela doze lá eu vou saber usar, né? Porque ela tira bem rapidinho Ai, 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 ai Que budega Tamo vivo, né? O carro tá inteiro Tá sujo de lama, mas tá inteiro É, o carro, aquele não vai passar, né? Ó, bora torcer muito, pessoal Pra ninguém querer disputar a ilha com a gente Se a gente ficar lá sozinho Não vai ser nem um pouco complicado A gente pegar aquela doze, né? Tanto a doze quanto os sucos de slurp Então com muita cautela A gente vai vir aqui pra ilha flutuante Tem alguém comigo? Não tem ninguém comigo, ó Não tem ninguém aqui Isso é ótimo, maravilhoso E agora a gente vai dominar essa bandeira Eu nem sei porque eu tô pegando material, né? Eu nem tô usando bandeira pra nada A gente nem tá construindo Bora, bandeira Bora, bora Acelera Ó, legal, hein? Dozezinha mítica E o suquinho de slurp Show de bola Ó, eu vou manter esse MG, rapaziada Porque ela tá melhor que o rifle, né? Evidentemente a gente tá mudando muito melhor Com ela com o rifle Do que com... O... A R Cadê o cara? O cara sumiu? Toda vez que eu me vendo Desolvaria e tinha alguém O cara desaparece Esse cara aqui, não Esse cara eu acho que não é bote, não, né? É, é, é O cara é player O cara é player de verdade Não, 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 não Morreu? Não morreu, não morreu O cara meteu o pé Pô, aí tá me tirando, né, brother? Ó, o rapazão saiu correndo da gente Eu vou pegar ele É o que eu sempre falo pra vocês Você pode correr Mas você não pode se esconder Ah, morreu Morreu, morreu Já era Cachou Ai, o cara morreu Morreu Matamos o cara de queda, rapaziada? Ó, e o molecão tava levando o quê? Um monte de arma mítica Que isso? Ó, até MK7 Mano, eu vou levar a MK7 do cara Ó, MK7 é a melhor arma do Fortnite Eu espero que eu não me arrependa, mano E é, parando pra analisar agora A gente tá com o melhor loot possível do Fortnite A gente tem uma 12 mítica Uma MK7 mítica Temos dois sucos de slurp Um Deku smash E ainda um areia de batalha Tá, eu sei que o nome não é areia de batalha, galera Areia de batalha é o nome da carta do Clash Royale Mas eu sempre... Tem uma lá na cabeça Foi o primeiro Mano, ou são dois, cara Muito ruim ou é bot? É bot isso aqui, né? Isso aqui é bot O nome do cara é Colorful Coyote É bot Isso é nome de bot Ai, mas o Flakes part Você joga com bot Mas a partida tá fácil Porque eu sou ruim no controle, né, gente? Imagina se a gente tá jogando Com um monte de pro player Igual rola no mouse teclado E eu tava lascado Aí eu já teria morrido em dois segundos de vídeo Assim, pelo menos, a gente tem uma chance De poder vencer o jogo, né? A galera é, tipo, do meu nível Ó, foi o primeiro Ó, aquele cara ali não era bot CrazyAlpaca98 Esse cara era bot CrazyAlpaca98 é muito nome de bot Mas o outro cara que eu matei Ele não tinha nome de bot, não Ó, esse cara aqui, ó Esse cara aqui Vamos ver, vamos ver qual é que é do cara Ó, a melhor forma de descobrir Se o cara é bot ou não É o nome dele Se o nome for esquisito Jenny201414 Isso não é bot Isso não é bot Mas no bot não tem nome assim, galera É agora que vai chegar no final da partida Que eu começo a ficar preocupado Porque o pessoal que tá vivo agora Deve ser jogador bom, né? Deve ser gente que sabe pelo menos o que tá fazendo Tem três caras vivos só Ó, são três pessoas que devem pelo menos Jogar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo O básico Ó, aprende a construir com flexpaw aqui, ó Essa é a segunda vez na partida inteira Que eu tô construindo alguma coisa Até então não teve necessidade de construir nada, gente Se alguém me falasse que isso aqui é um modo sem construção Eu acreditaria Ó, galerinha da pesada Bora aparecer Fechou do outro lado Que maravilha Que azar gigantesco Ó, galera Pode ficar tranquilo Que os últimos três caras não são bot Ó, eu tenho certeza absoluta Do que eu tô falando Se fosse bot Eles provavelmente já teriam se encontrado Ó, The Trow O nome do cara que morreu pra tempestade Isso aí não tem cara de ser bot, né? The Trow The Trow é o nome de gente de verdade Sobrou dois agora Não é bot, mas é cara muito ruim, né? Fala sério O cara morreu pra tempestade, gente Que isso? Ó, o bigodão chegou aí atrás E aí, Big? Deu aí pra galera do vídeo Tô vencendo uma partida Jogando no controle, mano O rapaz é bom, hein? Ó, o Fláquio poderoso é o brabo Só tem bot na partida, mano É só gente muito ruim Mas quando tu puxa ele Cai com a galera de console? Não, cai com a galera do PC Não, eu acho que não, mano O big fez uma pergunta interessante Como eu tô jogando com controle no PC Eu puxo a galera do console Ou a galera do PC Eu acho que na verdade é junto, né? Eu acho que o Fortnite já não tem mais esse pareamento customizável Eu acho que eu posso cair tanto com a galera do PC Quanto com a galera do console Eu acho, pelo menos Mas eu tô puxando uma galera muito ruim, mano Muito ruim Eu não sei se o jogo identificou que eu tô com controle Mas é uma galera que não sabe fazer nada Ó, fechou lá no outro canto da Safe Zone Que maravilha Ai, o cara tá lá na frente Cês viram o cara? Outro cara tá aqui Ó, eu vi os dois já, hein? Eu não vou atirar nele Eu não quero chamar atenção Se ele ficar bem paradinho Se ele ficar bem paradinho é outra história, né? Mas o problema é que a minha vida é muito ruim, mano Eu tenho certeza que os caras ficarem parados Eu ainda vou errar os tiros, ó Tem um na esquerda e um aqui Eu não vou usar o arit pra não chamar atenção A gente tem que vir na manha do gato Ó, com muita cautela Sem fazer barulho Mano, eu vi um cara Onde que ele tava? Eu esqueci Mano, o cara tava por aqui, ó Mano, eu não tô ficando maluco Eu vi um cara aqui, ó Eu tenho certeza que eu vi um cara aqui Ele tava atrás da árvore Só que eu não lembro qual árvore que ele tava Mano, o cara desapareceu, gente Ai, tá aqui na minha frente Valeu O cara quase me matou O cara quase me matou Se curando aberto O cara tá aqui na frente Não me mata, não me mata Beleza, beleza Goku smash Eu falei Goku smash, né? Morreu, 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 morreu Ah, moleque Vem comigo É isso É, eu não vou comemorar tanto, rapaziada Porque foi uma partida fácil pra um caramba, né? Foi fácil pra um caramba Todo mundo era completamente batata Mas assim, né? Deu boa Não vou reclamar Venha sempre Se você quer mais vídeos no controle aqui no canal Manda aqui nos comentários Eu prometo que eu treino mais E aí provavelmente aparecerá uma galera melhor pra enfrentar a gente Valeu Tchau, tchau